E parece que a Marvel está dando seus primeiros passos para o projeto do Quarteto Fantástico Mas será que é isso mesmo? Então, vamos falar de Quarteto Fantástico aqui hoje Salve, salve, eu sou o Caio Mendes, sempre ajuda o meu canal, beleza aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui para falar sobre o Quarteto Fantástico E um possível começo desse grande projeto que todos queremos ver há muito tempo no UCM E para quem não sabe, o Quarteto Fantástico já está confirmado O filme vai acontecer, não temos data, não temos elenco, não temos nada Não temos nem diretor mais que tinha confirmado, que seria o John Watts Nem temos diretor mais, porque ele saiu do comando E agora o filme só está na ideia Porém, novas informações sobre uma nova marca da Marvel Deixou muita gente animada e agitada E é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje Primeiro, eu quero falar aqui o que é uma marca da Marvel E explicar o porquê que a galera começou a ficar tão agitada assim Para quem não sabe, todo projeto, todo filme ou série da Marvel Eles têm que criar um LLC Se eu não me engano, a sigla é em inglês Mas é uma marca, eles têm que criar uma marca Uma empresa ali Para eles poderem fazer o filme Manter tudo ali e tudo mais E é claro que essa marca não fica óbvio Eles não colocam no título Quarteto Fantástico Óbvio, eles não querem dar na cara Até porque muita gente tem acesso a esses dados E essa informação Quando a Marvel abre uma nova marca Porém, uma nova marca recente que a Marvel acabou de abrir Traz o nome 4 Vibes Ou seja, 4 Vibes E a galera na internet começou a pirar falando que Tem o número 4, é o Quarteto Fantástico E antes de eu deixar a minha opinião aqui Mais uma vez, as marcas da Marvel não precisam necessariamente ter conexões Os nomes das marcas com o filme Que eles vão produzir, ou a série Então, 4 Vibes não significa que é um filme do Quarteto Fantástico Porém, a galera começou a pirar em cima disso Por quê? Por conta do número 4, tá? Primeiramente, Quarteto Fantástico 4 Vibes, né? 4 Vibes E também porque Quarteto Fantástico já está há muito tempo sem nada Sem diretor Porque o diretor saiu Sem cast Sem o elenco oficial Sem data Sem título Sem nada Quarteto Fantástico está há muito tempo só Como o filme do Quarteto Fantástico vai acontecer E logo, logo Teremos a D23 Teremos a San Diego Comic Con Teremos tudo rolando aí Todos os grandes eventos que a Marvel vai participar E nesses grandes eventos Eu chutaria na D23, né? Porque é o grande evento da Marvel do ano A Marvel pode anunciar finalmente o cast E uma data Pra Quarteto Fantástico Assim como para os outros projetos que a gente está esperando da fase 4 Lembrando que Pelo que parece Pelo que tudo indica Quarteto Fantástico finalizará a fase 4 da Marvel A gente não tem nada confirmado ainda Mas pelo que parece A Quarteto Fantástico termina essa fase aqui E na D23 Por ser um grande evento E o maior Que a Marvel vai participar esse ano Talvez Eles estejam já começando o trabalho Por isso eles já Abriram essa marca Pra começar as produções e tudo mais Já tem um elenco Já tem uma data específica Já tem um roteiro pronto E por isso Vão começar os trabalhos E também Esse ano Logo na D23 Vai ser tudo anunciado Rapaziada O vídeo teve um probleminha No final dele Eu acabei perdendo o final dele Então agora Eu vou finalizar Esse vídeo com vocês Só com a minha voz Agora eu quero saber O que vocês acharam Sobre essa nova Marca Que a Marvel abriu aí E Se você está ansioso Se você acha que é Realmente O quarto de fantástico Então coloca aí embaixo Quero saber a sua opinião Quero saber o que você achou Sobre essa notícia E se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nada São vídeos todos os dias De um jeito ou de outro Não é sempre Se ocorrer algum problema Eu dou um jeito De acrescentar E finalizar E postar o vídeo pra vocês Então Todos os dias Nesse canal tem vídeo Aproveita Se inscreve Ative a notificação Pra não perder nada Tá Muito importante E se você quiser Ficar por dentro de tudo Óbvio Como sempre Me siga nas redes sociais Tá aparecendo aí Na tela pra vocês E também Óbvio Se eu tô falando De rede social Não posso esquecer Siga o nosso Thumbmaker Também O Mr.Diogo Tá aparecendo aí O arroba dele Se você quiser É só copiar Ou copiar aí Na descrição Que tá sempre aí Também Junto com as minhas Redes sociais Beleza E no mais é isso Vamos trocar uma ideia Sobre o Quarteto Fantástico Sobre essa nova marca Que a Marvel abriu Quero trocar uma ideia Com você Eu quero saber Sua opinião Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Fui E até a próxima